Salve, salve galera! Beleza? Eu sou o Dognando. E começou hoje aí um novo evento aí dentro do Brawl Stars aí pra se despedir dos vales cromáticos que são o Chroma No More. Então bora lá dar uma olhada nesse novo evento aí, nas novidades e quais são as recomendações que vocês devem fazer aí pra usufruir aí da melhor forma aí desse evento e dos seus vales que estão aí guardadinhos. Bora pro vídeo, tropa! É rapaziada, como todos vocês sabem aí na próxima atualização vai ter mudanças aí no Brawl Pass, não vai ter mais brawlers cromáticos vindo e também não vai ter mais os vales cromáticos. Então a Supercell preparou esse novo evento aí pra se despedir da galerinha que tem vale guardado como eu e que como muitos de vocês e vai ter esse evento aí especial que vai estar distribuindo várias recompensas. Só que a cada patamar que você vai atingindo, em vez de receber as recompensas, vai estar liberando aí eventos, aonde você vai estar conseguindo pegar mais recompensas aí dentro do jogo. E o evento já começa liberando aí recompensas aí, você vai estar pegando aí Star Drop duplo aí logo de começo e a diferença vai ser aqui em vez de um bilhão vai ser a cada 500 milhões de eliminações. O primeiro vai ser a Domínio com 50% a mais pra você formar seu domínio. O segundo vai ser chuva de moedas, tá? Com 1 milhão, com 1 milhão e meio a gente vai ter chuva de cromáticos. Depois com 2 a gente vai ter, mano, tanto os cromáticos quanto as moedas vão estar com 100% a mais. Oi, chegando ali já em 2, eu já tô me perdendo ali já. Você vai ter Domínio com 100%, mano, e com 2 ou 3? Oi, eu já me perdi nas contas, vai ter ali, vai ter um Star Drop, mano, a Legend, lendária. Então, mano, é muita coisa aqui, eu tô até me perdendo de tanta recompensa aí. Então, mano, vamos aproveitar aqui essa hora de farmar a moeda, vales cromáticos e principalmente Domínio aí, tá, galera? Oi, isso aí é bom demais, né? Oi, segura aí que eu já vou passar pra vocês aqui que eu acho legal você fazendo esses eventos aí com os seus vales cromáticos. E também não esquecendo aí, galerinha, que aí na próxima atualização os criadores de conteúdo vão estar liberando, vão estar sorteando as skins aí, como sempre. E no meio aí, e no meio desses sorteios terão 5 códigos cromáticos aí pro sortudo, vai estar ganhando o Brawl Pass Plus. E ainda vai estar, mano, pegando, liberando todos os cromáticos de uma vez, ó, bem da hora. Então, pra você não perder, você aí segue a gente nas nossas redes sociais, tá aí aí embaixo. E também, se você não se inscreveu aqui ainda, maninhoa, se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo, participar de sorteios e ter muita informação, tudo relacionado ao mundo de Brawl Stars, beleza? E assim que você entra no jogo, você já pode ver que já tá valendo aí esse evento, onde já tem ali um Star Drop duplo. No primeiro, a vitória que você fizesse já vai estar resgatando, mas vamos à parte aqui dos vales, né? E eu tenho ali 3.483, 3.500, cara, são muitos vales cromáticos. E eu tenho a opção aí, né, de estar resgatando ele agora ou deixar que o próprio jogo resgate pra mim, mano. Só que aí tem o Cat aí, tem a jogada, né? Eu tenho ali, mano, esses... se você mesmo resgatar, você vai ganhar ali duas vezes, ou seja, de 3.500 vai pra 7.000. Multiplica por 2. E se o jogo resgatar, ele vai estar resgatando por 1.8, ou seja, você vai perder um pedacinho aí, não esqueci, 10, 20, não sei quantos por cento, mas você vai perder um pedacinho, 10%. Então é melhor você, cara, você resgatar, se você for resgatar, levar pra fama, é melhor agora do que deixar o jogo fazer pra você, ó. Tem esse porém, porque eu tenho, ó, eu tenho muito vale guardado, vale normal aqui pra resgatar Brawl, eu não preciso dessa opção. Eu tenho aqui nessa temporada passada, lá no Ranger Ranch, da temporada 20, e eu tenho também aqui da temporada 21, da temporada atual, ó. Eu tenho 720 vales da parte paga, mais da parte... mais da parte gratuita. Então, assim, pra mim tá sussa pra liberar o mico quando ele chegar, quando chegar o mico ou chegar outro Brawler, eu sempre vou ter esses vales normais guardados, tá? Então, e além do que, tem a parte do domínio também dos Brawlers, que eu tenho, ó, eu tenho muito vale guardado lá, porque pra mim não compensa ficar jogando pra fama. Bom, então, a primeira dica, a primeira recomendação aí que eu vou fazer, que o pessoal muito me pergunta, é, se você tem todos os Brawlers, ou se você tem vales guardados em passos passados, ou dentro de domínio, cara, pode resgatar tudo, resgata tudo, que você vai pra fama, aí você não vai tá perdendo no resgate automático. Você pode deixar lá 500 vales guardado, ou mil vales, se você quiser, pra resgatar algum Brawler, mas, ó, eu tenho muito, tenho muito Brawler aí, eu vou resgatar tudo, mano. Vou resgatar tudo aí, porque eu tenho da onde tirar vales depois, e eu tenho todos os Brawlers, certo? Agora, se você não tem todos os Brawlers, que eu acho que é a maioria aí, ó, deixa aí, mesmo você perdendo, é melhor você pegar esses vales cromáticos e transferir pra vales normal, e você conseguir tá liberando o Brawler lá na frente, fica lá, mano, de reserva aí, então é o que eu sugiro, cara. Se você não tem muitos vales normais, ou não tem todos os Brawlers, cara, deixa ali, vai juntando, farma os vales cromáticos, e deixa ele virar vales normais. Porque mesmo perdendo, ainda vai ser melhor, vai ser a melhor opção pra ti, tá? Então, guarde esses vales cromáticos, se você não tem todos os Brawlers pra liberar, aí eu não tenho vale pra liberar aquele Brawler novo, um Mico ou o próximo que chegar, que provavelmente vai vir lendário aí, fiquem espertos aí, hein? Anota o que eu tô falando. Bom, outro detalhe aí, com essa chuva de domínios aí, aproveite pra farmar, galerinha, esses Brawlers aí, que tem a raridade mais alta aí, os cromáticos, lendários, porque a recompensa deles aí vai ser maior, principalmente se você for pegar os vales cromáticos, olha. Se você for fazer aqui, ó, você pega lá, ó, só o ouro ali, ó, muda pra 2.000, ó, por exemplo, ó, no patamar prata 2, você pega 2.000 de ouro, e no primeiro ali, você coloca 1.000, deixa eu colocar aqui a Shelly só pra vocês darem uma olhada ali como é que fica. Vou pegar aqui a Shelly Losa. Tá lá, aqui o domínio, ó, você pega 750 de ouro, você pega 750 de ouro, pega a 1.250 no ouro 2 e vai ter ali, ó, vales 150. Então, assim, é melhor pra você fazer, você pegar o... você fazer com os cromáticos, principalmente aqueles que vão mudar de raridade. Eles vão mudar de raridade, tá? Vou colocar aqui a lixinha pra vocês, então peguem esses Brawlers. Então aproveite pra farmar os domínios aí nesses Brawlers aí que vão ter a maior redução aí que vão ser de cromático pra épico, que é o Ash, a Belly, a Colet, o Gale, a Lola, a Maze, a Mandy, a Pérola e o Sun, tá? Aproveitem pra resgatar porque eles vão... vai diminuir muito o domínio deles, vai cair de domínio cromático pra domínio épico. Então, ó, vocês podem ver, eles até colocaram ali pra vocês verem a diferença ali, ó, ó como vai mudar. Olha ali o caso da Maze ali, cara, vai mudar de 2.000 metros pra 1.250, vai diminuir os vales, vai diminuir só a última parte, ali que não muda, tá? Os três últimos ali. Mas, ó, aproveitem pra upar principalmente cromático, farmar domínio, tá? Farmar domínio dos cromáticos, tá? Que é onde você vai tá conseguindo pegar mais coisas antes do dia 12, antes dessa mudança aí, beleza? E é claro aí, se você ainda não liberou aí esses Brawlers, algum Brawler acromático, aproveite, cara, esse evento aí, junte seus vales cromáticos e libere de preferência aí de baixo pra cima aí, ó, os lendários, o Cordelius e o Surge, e depois os que vão virar Míticos, tá? Liberem esses primeiros, porque depois das mudanças, aí eles vão tá mais caro, vai ser mais caro aqui pra você comprar ou Cordelius ou Surge e depois os Míticos, certo? Então, se for liberar algum Brawler até o dia 12, a cromáticos, se tá em dúvida, libere os lendários ou os que irão virar Míticos. Feito? Entendido? Então, galerinha, aproveitem a oportunidade aí, que vai ser até dia 12, agora de dezembro aí, todos os eventos vão tá sendo realizados ao mesmo tempo, conforme a gente vai liberando, pra cada 500 milhões aí de eliminações, um evento vai tá rolando, então vamos fazer muita kill aí, pra tá pegando cada vez mais recompensas aí, pra galerinha aí que não tem todos os Brawlers aí, conseguir dar aquela loupada, aproveitar, fazer, dar aquele peguinha, mano, pra deixar sua conta mais braba aí, liberar mais Brawler, ô, mais recompensa, é sempre bom, né, tropa? E se você gostou do vídeo aí, foi útil pra você, já deixa aquele like aí, como sempre, se for não por aqui, se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhuma informação do mundo de Brawl Stars. E se você tiver em dúvida aí qual skin você quer comprar aí com seus blim-blins, ou quer saber mais sobre o Brawl Pass, vou deixar aqui esses dois vídeos aqui em cima no card, pra você já assistir logo na sequência, já tirar todas as suas dúvidas. Feito? E eu aguardo vocês no próximo vídeo, valeu, forte abraço, fui!